Hoje eu vou fazer o que vocês estão me pedindo E vamos fazer um arrancadão com as duas caminhonetes Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o piloto Jorge Garcia e estou começando mais um vídeo para o canal Vocês estão pedindo para eu botar a minha Hilux do lado da Ford Ranger do Bruno Barr Então a gente vai aqui na reta do Speedway E vamos fazer um arrancadão com as duas caminhonetes Vamos ver quem é que vai levar isso aí Vamos lá para a pista Então a gente já está aqui na pista A bruta, nervosa, caminhonete endiabrada está aqui no canto E essa Rangerzinha está aqui Encostada aqui no canto de cá Com o piloto dela E aí vai ter que... Imagina se... Esparou o alarme Esparou o alarme? Perdi até a pose Perdi até a pose Eu fiquei sabendo que você quer desafiar a minha Ford Ranger Na verdade não sou eu, é os inscritos que estão pedindo Tem vários comentários lá pedindo para a gente desafiar as duas... Sem graça Você é americano? Sim, eu tenho uma Ford Ranger Ah, eu sou japonês Eu tenho uma... Como é que fala? Haylux, japonês Haylux, cara Haylux... Haylux... Não, vamos fazer o desafio então O que está acontecendo aqui, cara? Espera aí, só um pouquinho O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso é que eles ali, ó? Esvagafundo, pintaram meu cabelo. Ei, foi tu também, né? É, foi tu na real, seu pilantra! Meu Deus, parece uma calopsita. Vai-te embora, velho. Não parece uma calopsita? Não tem ninguém ainda. Ei, deixa eu te falar um negócio, vocês vão fazer a disputa mesmo? Vamos. Eu achava interessante pra ficar, porque vocês dois são pilotos. Certo. Não tem aquela competição top. Eu e tu? Bota um lomba numa e uma na outra e sentar, vamos sarrafa. É, porque vocês já são pilotos, que graças a Deus. Como assim? Eu dirigindo e um lomba dirigindo a outra. Tá louco? Não. Cara, se você quiser ir de carona... Que carona? Só que aí vai diminuir no mínimo uns dois segundos, né, cara? O legal era vocês de carona. Dei o nome carona radical. Então a gente vai fazer o seguinte... Ei, dois segundos no mínimo vai diminuir o tempo. Então eu vou fazer o seguinte, esse vídeo agora, que você quer dar um outro vídeo. Então a gente vai fazer esse vídeo aqui, os pilotos... Outro vídeo, né? Deixa pra dois... É, e aí... Eu vou com a Ranger. Vocês tem coragem? Eu quero ir com a Hilux. Olha aí, ó. O ano que vem vocês vão, né? Tá, então os inscritos vão decidir se vocês vão pilotar ou não. Como é que vai ser? 200 metros, 300 metros... 201 metros. A gente tá aqui, ó. A gente tá aqui numa pista profissional. Profissional. Speed, Emis, que parque. Como é que é o nome daqui? É gate de largada? Será que ele chama ou não? Aqui? Na arrancada? Eu não sei como é que é. Bolsão de... Não sei, mano. Ah, é que é o lugar do burnout. O cara fala do burnout. Engepro, ó. Engepro. A tua Ranger é... Só a Hilux Engepro, não? Não, não. É original, né? Só o patrocinador... Só o carro... De Drift, é. Só de Drift. Então, vamos fazer aqui, né? Um burnoutzinho. Tu sabe fazer burnout? Meu Deus, claro que eu sei. Vamos fazer um burnoutzinho. Colocamos as duas caminhonetes aqui, uma do lado da outra. Head to head. Quem ganhar? Tu acha que esse pneuzão aqui... Ei, chave na chave? Chave na chave? Não, tá louco, cara? Aí é demais, né? Oba! Vamos ganhar um arranjo. Tá louco, cara. Tá, vocês acham que ganha quem? Fala a verdade. Eu acho que ganha a Hilux. Eu, na minha opinião, a Ranger. Ranger? É Ranger, não é Ranger? Ranger. É Ranger. Eu acho que tem que ganhar a Hilux. É o carro do Power Ranger. Eu acho que a Ranger ganha, na moral. É? Cara, você tem um jeito da gente ver isso. Quanto será que pega a velocidade aqui? Fala 300. Eu não entendo essa parada de 300, mas tá. Vamos acelerar? Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Vocês vão ficar olhando ou vão pra dentro do carro? Eu posso dirigir? Não. Eu vou com o Bruno que eu torço pra Ranger. Eu vou com o Bruno. Tá torcendo pra Ranger? Eu quero só falar um negócio pra você, Jorge. O Bruno fica me tirando desse negócio de dirigir, mas quando vamos viajar, quem dirigir sou eu pra ele poder dormir. Pois é, tá vendo, senhor? E quem dirige quando tu tá dormindo? Eu? Vamos se respeitar. E a verdade, tem que ficar cantando música pra... O Bruno dorme quando ele tá dirigindo tudo. Não, é que assim, eu tenho um problema. Eu entro no carro e me dá sono. Daí o que os caras fazem? Eles dizem assim, vamos pra São Paulo. Eu tenho que estar aqui em São Paulo cantando pra ver que eu não tô dormindo. Os caras brincam comigo. Quando ele volta, ele volta cantando assim, ó. Porque não tem mais voz. Não tem mais voz? Então vamos pra dentro do carro, então. Aqui não é automática que a pessoa segura a freia o acelerador. Aqui é que tá tápico, cara. Faz aí, faz aí. Tem que entender o pneu de feio. Tenta muito, né, pra não acabar com os pneus antes da hora, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh, pegou a bola. Pegou a bola da camioneta. Pegou a bola da camioneta. Pegou a bola da camioneta? Ele vai dar a bandeirada. Vai, Jorge. Você vai lá, Jorge. Vai, Jorge. Vai, Jorge. Vai, Jorge. Vai, Jorge. Vencemos. Chupa! 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 Queimou largada! Para queimou largada, tu via essa desculpa é muito boa Queimou largada, para mano Vocês querem fazer as regras Ele mandou parabéns Não, nós combinamos Ele falou, é valendo É blá 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 Eu não entendi o que ele falou Ganhamos, ganhamos Nós ganhamos rapaz, quem vocês ganharam Vocês roubaram Queimamos largada? Não queimou Não, queimou Ele mesmo ta falando que não Ah, para! Oi Então bora Se liga que ela cai A hora que ela levantar a camisa Eu já vou arrancar Tá? Eu vou falar para ela olhar para ti Oh! Tá preparado ai não? Nós somos prontos Deixar os vidros É, nem quero olhar para tua cara Queimou na largada Meu Deus Essa foi feia Mano O cara não queimou a largada Ele tacou fogo na largada Perdeu já, tá ligado? É muito lento Tu já ouviu falar em reação Reação Eu pensei antes da cabeça dela Não Dá tchauzinho Tchau Tchau Ganhamos 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 Vamos voltar lá Que a gente vai comemorar uma vitória aqui Música da vitória agora É, mas não disseram É, mas não disseram Você tem que cobrar dele, ele pinteu o teu cabelo e se ganhou e agora eu tenho que fazer alguma coisa pra ele Vou fazer, é verdade Aia, 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 aia Agora aguenta, aguenta esse alemão Ei, eu ainda tentava fazer vento assim, mas parar e não parava, cara Sério? É muito rápido, é muito rápido Agora, ó, não tem testemunha. Tá até cago, parece um boquinha. É, a gente andou com o freio de mão puxada, juro. Verdade, verdade. Tá na primagem, dá pra ver. Eu até quero falar, se tiver algum patrocínio pra botar paraquedas na Ranger, nós estamos precisando. É muito rápido, velho. Pra quê? É só pegar tua cueca e jogar pro lado de fora. Ah, escolheu bem o teu time. Cara, é o seguinte, ó. Não, e outra, 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 outra. Não, não, beleza, tá, esquece. Eu quero falar que o Boto, ele é mais pesado. Vai, o mapa não é mais pesado. Juntando os dois aqui, dá Mike e o Boto, com certeza. É que assim, ó, eu tava um pouco... É, escolheu bem o teu time. Eu escolhi o Judas, agora eu tenho que ser ofensa com certeza. Cara, mas eu queria dar parabéns mesmo é pro Lombardi, que não veio de Havaianas hoje, hein? Veio de Havaianas. Bateu 300 mil. Bateu 300 mil isso aí, tá louco. É, tem gente que bate 300 mil, só tênisinho e calça. Aí, ó, tênis da Nike. É, o Bruno tá pagando bem agora. É, até falando nisso, rumo a 300, sim, né? Rumo a 300. O que foi? Foi ver essa Nike? Eu queria ver a marca ali, mano. É Nike? Top. Não, é, não é marca diabo que nem você. Quero ter tanto inscrito pra poder comprar esses Nike aí. É, não é inscrito que manda, é views, Bruno. Agora eu vou... Eu tenho um vídeo aí, rapaziada. Ei, mas olha só, olha só, olha só, olha só. Peraí, vira aqui, vira aqui. O Nike tá ao contrário, né? É, o Nike tá meio... É, o Nike tá meio... O cara tem o rabo. É um Nike diferente. Não, mas vamos falar a verdade, mano. É o Nike Corona. Qual que eu tenho castigo? Não, não é castigo. Claro que o cara perdeu, o cara perdeu. Eu perdeu os dois, vamos pagar por isso. Meu Deus, eu não consigo falar. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido. Eu vou deixar o Bruno ganhar, senão aguentar ele chorando é pior do que perder. Olha só, tá vendo? Vocês não ganharam porque não quiseram, porque o Bruno falou, eu vou deixar o Jorge ganhar com o vídeo, é dele, eu vou devagarzinho. Só que não passa, cara. Eu vi, é o TPS ali, você tem. Cara. Então vamos fazer de novo, os dois estão com o mesmo pensamento. Quanto tempo faz que o Bruno não faz uma competição? Cara, nós estávamos treinando antes de ontem. Quantos troféus de primeiro lugar ele tem? Cara, eu vi oito na casa dele. Quem foi o proprietário desse? Desse aqui? Não, meu Deus, peidaram, né, velho. Puta que pariu, velho. Tá louco, vocês não conseguem fazer um vídeo sem jogar merda na cara dos outros? Pelo amor de Deus, cara. Pra mim, estava bem suja, né, que isso aí atrapalha a rede. Eu tenho um monte de troféu de primeiro lugar. Mas é kart. Entendeu? Não, é de carro, de várias outras categorias. Ah, eu tô jogando assim, ó, eu tenho o primeiro lugar. E eu tenho o cabelo na alterna. Esse cabelo verde desse jeito. Daí eu pensei o seguinte, ah, vamos deixar o cara ganhar uma? Eu sim deixei ele ganhar. Não, eu só não entendi uma coisa. Tô esperando ele passar pra pegar vácuo numa pista de 200 metros, eu não entendi. Mano, eu tava fazendo uma brincadeira só, velho. Vocês levam a sério a coisa. Eu tava fazendo brincadeira. Eu entendi a brincadeira. Eu também entendi. Nossa, eu tava rindo lá dentro. Venci, né, cara? Ganhamos! Ah, eu não falo nada pro Bart Simples. Vou tacar no Bart, que esse caminhão amarelo. Tá, o fio que tá mesmo, cara. Tá louco, cara. O Walmart já pega ali pela goela ali. Agora vamos... Me chama The Rover? Então tá, né? Então agora a gente descobriu quem é que levou, né? Não, vai ter um castigo. Um castigo. Já tava combinado. E o Bruno já inventando regra. Ah, é, é, é. Eu aprendi bem, professor. O professor é bom, né, cara? A minha caminhonete, ela é totalmente original. A do Bruno também. Ah, não. A dele é toda mexida. Ela é chipada. Tudo. Ela é chipada. Ela é chipada. Três vezes. Três vezes. O escapamento dela é diferente. É todo mundo explicado, cara. Só mudei o farol, o para-choque. Ah, tá bom. O Ford aqui é maior. Bem como o Bruno falou. O Bruno falou, eles vão perder uma mil e uma desculpa. Até no dinamômetro ele passou, tu acredita? É, então. Vamos voltar lá que eu não aguento mais ouvir isso chorando, cara. Nossa, eu também não. Bruno tava almoçando e tava mexendo no zap. Daí eu falei, o que foi, Bruno? Ah, tá dando pano. O que foi? Ah, manda o Lombardi virar aquela parabólica pra lá que eu quero entrar na internet. Pô, olha o tamanho. Parece um elefante, abana a cara. É, o capacete passa. Eu uso o capacete. Tu entra no banco. Você já dirigiu o meu carro. É, agora tem certas pessoas que não cabem o capacete. Ah, dirigiu. Ele andou no carro, Rodrigo. Andou que me acidentou. É, então. Tá com soninho? Tá com soninho mais um pouco. Você fala demais. Eu falo, pessoal. Vamos, pessoal. Vamos misturar com essa jantar. Tchau. Então, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Que o canal vem numa crescente muito positiva. Graças a vocês. Tamo junto. Um abraço. Fui. Tchau.